Não dava pra ele, estava em posição de impedimento, o auxiliar de linha viu, olha só, dá uma olhada aí e tira a sua dúvida. Vamos receber um pouco adiantado aí o Gabriel e o auxiliar de linha logo levantou a bandeira. Total impedimento sim, o assistente esperou ele participar do lance, quando ele participou ele levantou a bandeira confirmando o impedimento. Madison, o técnico dado já mandou os jogadores de meio campo e ataque pro aquecimento. É, não está satisfeito aí com a produção do CQB até o momento, dado Cavalcante, o CQB não está conseguindo sair da marcação, já já o Torres fala sobre esse assunto. Marcação difícil, olha o Marzinho descendo em velocidade, o Oeste, bola vai ser cruzada com perigo, a chance, o toque! Gol! Gol do Oeste! Rafael Luz! No Marzinho, ele fez o cruzamento em velocidade pro Rafael que chegou tocando pra fazer o primeiro gol do jogo. Agora, um para o Oeste, zero CRB, olha só, uma jogada em velocidade, o Flávio não conseguiu cortar, o Edson tentou fazer a defesa, mas o Rafael Luz tocou pra fazer o primeiro gol do jogo. Agora, um para o Oeste, zero pro CRB e nós falávamos que o técnico do CQB estava insatisfeito. A marcação do Oeste muito boa e sempre buscando pegar no contra-gol, no contra-gol, Torres. O próprio Rafael Luz tinha perdido a primeira grande chance de fazer o gol. O time do Oeste muito mais consciente, muito mais sabendo o que quer dentro de campo, estava armando exatamente esse tipo de jogada e na velocidade do Marzinho, que penetrou e fez o cruzamento, a defesa parcial do Edson Colmo, pra mim ele terminou servindo ao jogador Rafael Luz, que bateu absolutamente tranquilo, o gol aberto, sem nenhuma possibilidade. O Oeste, pra mim, merecidamente, com uma zero. Joga melhor. E aí o CRB agora, no prejuízo, perdendo por uma zero, tentando chegar ao campo de ataque. E aí o Flávio Boaventura, dominando o CRB, buscando fugir a marcação forte do time do Oeste. Bola foi esticada e aí apareceu o Danilo, colocando pra linha lateral. Você sabia que parte da sua assinatura Premier é destinada ao seu clube do coração? Baixe o Premier Play e forte no seu time. Lateral batido pelo Guilherme Louvão. E mais um lateral, agora pro time do Oeste. Tony no CRB. É, daqui a pouquinho o Tony no CRB. Técnico dado cavalcante e não vai sequer esperar o final do primeiro tempo. Vai fazer mudança, colocar o jogador com características mais ofensivas. O Tony, já já, no time do CRB. É isso mesmo, Torres? Tem que fazer isso mesmo? Eu acho que tem sim, não tem que esperar nada. Ele tá perdendo o jogo. Olha a bobeira. Olha a chance, chegando o Rafael. Tentou mandar pra área, carimbou a zaga, ganhou o escanteio. Muito tranquila a defesa do CRB, muito mal posicionada. Sempre errando no combate, na cobertura aos jogadores do Oeste. Agora, a substituição, pra mim, é Danilo Cruz. Danilo Pires. E tem também o próprio jogador que não tá bem na partida, que é o Ratinho. Você reviu aí a bobeira e por muito pouco o Rafael Luz não o lançou na grande área. A preocupação do Edson Cole na bola, o mazinho no escanteio. Vem embora pra área. Suspensa com o perigo, toque de cabeça pra área, toque no gol. Mas está em posição de impedimento o Rafael Luz, o auxiliar de linha Viu. E aí não valeu o gol do Oeste. Pra você ver, Torres, como o Oeste tem trabalhado bem no campo de ataque, lutem preando a defesa do CRB, né? Eu tinha acabado de falar exatamente isso. A defesa do CRB muito mal posicionada. Não tava conseguindo e não tá conseguindo demarcar as jogadas do time do Oeste. E se o jogador não tivesse se adiantado um pouquinho, teria feito o segundo gol. Pois é. E aí, Maqui, a alteração já feita, né? Isso, Madson. Torres acertou. Sai Danilo Pires e entra Tony com a camisa 20. Pois é. Saiu o Danilo, aquele que o Torres tava observando que não tava muito bem no jogo. Olha só. Vem descendo com tudo aí. O time do Oeste. Entrou o Tony. Tocou recuado. Bola afastada pelo Marcos Martins. Apareceu ali o jogador Guilherme cometendo falta ao Argo Truvio. Aí o técnico Dato Cavalcante colocando em campo o Antônio de Moura Carvalho. Tony, 31 anos, 1,76m. Pois é. Saiu o Danilo Pires. Camisa número 8. Entrou, portanto, Tony no time do CRB. E agora trabalhado com o time do CRB. Aí está o Marcos Martins. Ele encarou a marcação do Guilherme. Preferiu recuar pro Flávio. Bola com o Rodrigo. Chegou ali no Tony. Ele vai dominando. Trabalha com o Elvis. Encara a marcação. Tentou lançar o Tony. Agora ficou ali no Adalberto. Tony entrou com a camisa número 20 no time do CRB. Já lançou na frente. Trabalhou com o Chico. Bola esticada pro Diego. Ele encara a marcação do Daniel. Tenta a jogada. Não passou pelo Daniel. Bola recuperada pelo CRB. Tentou o Chico ali, mas houve o toque pra linha lateral. É bola pro time do Galo da Pajussana bater. Campo de ataque. Já chega o Diego. O CRB perde por um a zero. E agora tenta chegar ao gol de empate. Aí o Diego vai lançar pra grande área. Lançou na área. Toca de cabeça. Cortou. Toca de primeira do Elvis. A chance com o Ratinho. Na grande área. Preparou. Cruzou. Sobrou. Bateu o Marcos. A zaga afastou ali. Sobrou. Olha a bola com o Elvis. Se complicou com a bola. Ficou com o Ratinho. Dispara pra fora. Mandou pra fora. Fica se lamentando o Edson do Ratinho. Num bate e rebate. Uma chance boa pro CRB. O Elvis se enrolou com a bola. Mas conseguiu servir ao Ratinho. Você revê o lance aí. Olha só. Um bom momento. O Ratinho cruzou. Agora bateu na zaga. Na primeira oportunidade. Ele ouviu o corte. Apareceu bem ali o Betinho. E na volta o Elvis se enrolou. E o Ratinho chutou forte. Mas o que tinha de gente na frente, Torres, era um problema, hein? Agora fica sempre aquela sensação de será que não era pra colocar em vez de chutar de primeira? Tentar exatamente o ângulo posto do goleiro. Foi o melhor momento. O melhor momento serviu no jogo. Foi essa pressão agora, esse bate e rebate na área do Oeste aos 31 minutos. 31 minutos que o CRB conseguiu criar efetivamente uma jogada perigosa. E aí tem o jogador do Oeste sentindo. Situação um pouco mais complicada. Você tá vendo aí. Situação complicada aí pro Lídio. Que vai sair de campo na maga. Vamos rever o gol do Oeste. Enquanto o Flávio tomaria uma aguinha. Olha só, a bola lançada em velocidade pelo Danielzinho pro Mazinho. Mazinho na chegada ao fundo fez o cruzamento. O goleiro não cortou. A zaga não chegou. E o Rafael Luz entrou tocando. Fazendo 1x0. E aí pra insatisfação, certamente, do técnico Dato Cavalcante. Já fez aí a primeira mudança no meio campo. Tirou o Danilo Pires. Entrou o Tony. O Danilo um jogador mais de marcação. O Tony um jogador mais criativo. Ele quer mudar um pouco aí a atuação do meio campo do CRB. Tornar o CRB um pouco mais ofensivo através de criações... Mais eficientes. Vai o Diego. Lançou no meio. Aparece bem o Rodrigo. Flávio Boaventura. Rodrigo Souza no meio pro Tony. Lincara a marcação. Já tenta a primeira fita. Já lançou na frente. Jogada era boa pro Ratinho. Ficou mais pro Leandro Amaro. Fez o corte. Sobrou com a defesa. O CRB tenta trabalhar bem a bola. A marcação, pressão, até no campo de ataque. Dificulta a saída de bola. Mesmo assim o CRB vai tentando jogar. Diego trabalha com o Chico. Ficou na marcação. Perdeu a posse de bola. Que foi tocada direto pra linha lateral. Entrou com tudo. A zaga colocando pra fora. Já são 35 minutos. Quase 36. Tenta ali o Oeste. E a bola sobra com o Tony. Flávio Boaventura. Trabalha no meio. Aí, sei o Ratinho. Já lançou. Tentou o Chico. Esticou a perna, mas não conseguiu o domínio. A bola ficou com o Guilherme. Sai pro jogo. Sai errado. E o Adalberto domina pelo time do CRB. CRB perdendo por 1x0. Vai tentando aí. Sair jogando. E vai se complicando, hein? Danielzinho. Passou o Mazinho. A bola foi afastada. Cortou o Flávio. Recuperou o Oeste com o Guilherme. Lançou pro campo de ataque. Tenta a chegada. E não conseguiu, não. Aí o Rafael Luz a bola do CRB. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo, viva mais novas famílias. Menos os mesmos planos. E o CRB vai tocando a bola. Vai tentando se organizar na frente. Enquanto isso, a defesa vai trocando. A bola ali tentando sair pro jogo. E não vai conseguindo acertar. Mais uma vez a bola saiu pela linha lateral. Mais uma vez a bola é do Oeste. Dificuldade grande, viu, Torres? O CRB saiu pro jogo. A marcação do Oeste é muito perfeita aqui na intermediária. Eles ocupam os espaços. O CRB não consegue a infiltração. A bola tá sendo praticamente toda ela recuada pra os zagueiros. Pra tentar fazer a ligação direta. Essa é a dificuldade. Agora um bom momento aí pode se criar. Aí o Tony, lançando. Jogada boa com o Diego. Tentou a finta. Caiu ali, pediu falta. O árbitro, mas não seguiu. Vai sair pro jogo no contra-ataque. Danielzinho em velocidade. Na esquerda, livre, livre o Mazinho. Pediu bola. Foi lançado o Mazinho. Olha só o perigo. Vem embora pra grande área. Encara a marcação. Cruzou. Defendeu o Edson. Gol. Olha, quando o Oeste desce, desce sempre com muito perigo, hein? Desce no contra-ataque. Jogadores rápidos. E a situação fica realmente difícil. Olha a bola. Esticada. Vem Daniel. Ele encara a minha marcação. Bola recuada. Ficou. Com o Lídio. Faz o giro. Toca o bom com o passo pra trás. Esse aí é o Joilson. Recua de muito longe pro Rodolfo. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Itaú, patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. Marcos Martins. O seguidor tenta descer pro campo de ataque. Trabalha bem ali o Ratinho. Recebe. Encontra o Tony. Tocou na frente. E a falta em cima do Chico. E a falta é pra cartão amarelo. Vem compensando ali o Betinho. O árbitro viu. Olha só. Você vê o lance ali. Rola pro Chico. E como chegou por trás. O jogador do Oeste cometendo a falta. E rendeu o cartão amarelo. É uma certa distância ali do gol, né? Mas a preocupação existe do goleiro Rodolfo. Tá lá no poste esquerdo dele. Organizando a barreira. Que tem ali o Mazinho. Já chegou o Danielzinho. E o Rodolfo preocupado arrumando a barreira. Vamos ver quem bate no time do CRD. Pode ser uma jogada ensaiada com a bola na grande área. Pode ser no chute direto. Chegou também o Lídio ali na cobrança. Tem ali o Neto Maiano. Bate muito forte na bola. E tem o Chico. E parece o Neto, hein? Que vai pra bola. Tem boa chance o CRD. Na bola também o Diego e o Chico. Chico deixou pro Neto de longe. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. FIA Tiago. Você não dirige. Você sente. Conheça. No UFC 215, Amanda Nunes defende o seu cinturão na mesma noite que Demetrio Johnson vai para a sua décima primeira defesa para tentar se tornar o maior campeão do UFC. Assine já o combate e assiste a todas as lutas ao vivo. O Dato Cavalcante está naturalmente inquieto. desejando ver o seu time jogar com um pouco mais de desenvoltura no ataque. O Matos, esse chute que o Neto Maiano fez agora, que foi uma coisa muito mal ensaiada, só lembra um detalhe. O Neto Maiano é uma referência do ataque no CRB. Não chegou uma bola pra ele sequer. Provando aí a marcação perfeita da equipe do UFC. tentou o CRB, bola com a zaga, toque de cabeça pro Neto, saiu a defesa pra cortar. Apareceu o Guilherme fazendo ali o complemento. Vai saindo pro jogo o Danielzinho. Lançou na frente, tentou o Mazinho, jogador de velocidade, ele vai com o Boaventura. Boaventura, Matos. Vai, leciona a bola, saiu. Não saiu. O Mazinho deu o bode, o Boaventura vai saindo pro jogo. E vai tocando pra frente. E aí, Marcos, pois não? Uma das preocupações do técnico Dato Cavalcante com essa parada por conta das datas FIFA era justamente essa quebra crítica da equipe. Por um lado, tem o seu lado bom, né? A equipe descansou, os jogadores, a Série B a gente sabe que é muito puxada. Mas, por outro lado, tem essa questão do equilíbrio da equipe, da sincronia, do entrosamento, que acaba sendo quebrado. É uma situação que, às vezes, é muito boa e, às vezes, não, né? Aí, o Série B, trabalhando com o Elvis, se fecha o Oeste, bola trabalhada no meio. O Elvis tentou lançar na frente, sai o Rodolfo pra dominar e tranquilizar as coisas aos 42 minutos desse primeiro tempo. Aí, o goleiro do Oeste, que vai fazer a reposição de bola, o Rodolfo. O goleiro do time do Oeste. Já repôs ali, já lançou na frente, tenta o Mazinho. Aparece o Boaventura, vai acompanhando, agora vai saindo pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Só no Premier tem todos os jogos do Brasileirão. No dia 16 de setembro, o próximo sábado, tem Brasil de Pelotas e CRB, às 4h30 da tarde. E assista também, ao vivo, de onde quiser, pelo Premier Play. Não vale a pena ficar ligado em mais um jogo do CRB na Série B. Aí, o Elvis. Bem colocado, o Tony recebeu. Tony dando um pouco mais de dinâmica no jogo, no lado do meio-campo do CRB. Bola com o Marcos Martins, tem o Tony que se apresenta. Vem embora para a grande área, levantou com o perigo, saiu o Rodolfo, deu um soco na bola. Ela ficou ali com o Diego. O Diego solta para o Tony. Para o Diego, lançou na frente a jogada com o Elvis. Muito comprida, saiu, ficou mais para o Rodolfo, que fez a boa defesa. Um bom trabalho feito pelo meio-campo. E parece que deu um certo, um certo, acertou um pouco mais, né, Torres? A entrada do Tony aí, o técnico, o Dato Cavalcante. Era um jogador de muita marcação e não vinha muito bem no jogo. E entrou o Tony, que melhorou um pouco a produção no meio-campo. Deu uma nova dinâmica e está aparecendo bem. O Elvis também tem uma nova função agora, Dato, que ele puxou o Elvis aqui para o meio. Para fazer exatamente esse trabalho ao lado do jogador Tony. O CQB conseguiu fazer o que ele não fez ao longo de todo o primeiro tempo. Criar jogadas ali pela intermediária. Criatividade. E a bola foi lançada para o ataque ali. Tentou o Mazinho sempre na velocidade. Não conseguiu chegar. O CQB vai saindo para o jogo agora mais uma vez. Com o Adalberto trabalhando com o Diego. O CQB, quando jogou na primeira fase com o Oeste, perdeu por 2 a 0. E até o momento, nesse primeiro tempo, vai marcando a derrota por 1 a 0. No jogo em Maceió, no estádio Rei Pernet. E o Marcos Martins lança para o Ratinho. O Ratinho trabalha. Preferiu tocar recuado para o Flávio. O Rodrigo, o Tony, de primeira a jogada com o Diego. Subiu ali a placa. Teremos mais 2 minutos. Vamos a 47. Nesse primeiro tempo. E a bola esticada na frente, tentando o Gabriel Vasconcelos. Houve o corte. O CQB vai com o Chico. Tentou a jogada. Espirrou ali. E o Leandro Amaro entra para onde o nariz apontou. O Leandro Amaro mandou a bola. Mandou para a linha lateral. O Arrimeus aí já é bom. O Diego. E o Ratinho vem buscar o jogo. Boca ali para o Tony. O Tony já tenta. A boa jogada para a esquerda. Mandou, mas mandou muito forte. Ficou complicado para o Diego. Bora sair pela linha lateral. E o Arrimeus para o time do Oeste de Madeira. O Tony Torres. Estamos próximos dos 46 minutos. Já já 46. Um primeiro tempo que teve muita marcação. E parece que vai saindo vencedor. É aquela equipe que taticamente se comportou bem, né? É. Deu tudo dentro daquilo que foi projetado pelo Roberto Cavallo. Não permitiu o CQB sair daqui para o ataque. Fechou ali o meio de campo e saiu no contra-ataque. Teve duas chances. E nas duas que teve, aproveitou ontem o jogo para o Mazeta. E o CQB desce. Ratinho. Já passou, pediu Marcos Martins. O Ratinho segura a bola. Soltou para o Martins agora. Recuou para o Tony. Trabalha. A marcação fecha toda. Lançou no meio. Tentou o Ratinho. Chegou a marcação. Curtou. Apareceu na jogada ali o Lídio. Bola voltou para o Tony. Esticou na frente. Curtou mais uma vez o Lídio. E vai tentando sair para o campo de ataque no contra-golpe. O time do Oeste sempre buscando a jogada em velocidade com o Mazinho. Ficou com o Rafael Luz. Pela ponta esquerda. Ele encara a marcação do Rodrigo. Tentou a finta. Passou pelo Rodrigo. Foi por baixo a defesa. E fez o corte ali o Marcos Martins. O Marcos Martins tentou sair para o jogo. O árbitro encerrou o primeiro tempo. Sávio Pereira Sampaio. E o torcedor do CQB vai ao seu time nesse primeiro tempo. Não ficou nada satisfeito com o resultado de 1 a 0. Parou este gol marcado pelo Rafael Luz. Jogada. E foi trabalhada por esse aí que você viu agora há pouco. O Mazinho. Bola esticada pelo Danielzinho. Você vê aí contra-ataque em velocidade. O Mazinho foi chegando no fundo pela esquerda. Conseguiu cruzar. O Cole tentou cortar. Não conseguiu. E aí o Rafael Luz chegou cumprimentando. Colocando para o fundo do gol. Fazendo 1 a 0 para o Oeste. É o placar desse primeiro tempo. Os jogadores do CQB vão saindo. Todo mundo conversando ali. E quem mais conversa é o Neto Baiano. Tentando alertar os jogadores para o que pode acontecer no segundo tempo. O Marcos Martins já vai conversar com alguém do CQB. E tentar buscar também uma conversa com alguém. Do Oeste. Você, Maqui. Márcio, estou aqui com o zagueiro Adalberto. Adalberto, jogo difícil, né? A gente nota um pouquinho da falta da quebra de ritmo por conta dessas duas semanas sem jogos. Como fica difícil dessa forma? É verdade. Mas a nossa equipe está buscando, está tocando a bola, está tentando. A equipe deles tiveram felicidade no contra-ataque. Mas precisamos ter calmo. Precisamos ter calmo que nós temos mais 45 minutos. E a nossa equipe tem capacidade para matar e virar esse jogo. A equipe deles é muito fechada. É muito fechada. É típico do CQB. Mas a gente tem jogadores competentes para furar essa defesa deles. Obrigado, Adalberto. Rafael Luiz. Rafael, a equipe veio fazer o que foi proposto. Defendendo e pegando contra-ataque. É, a gente teve dois contra-ataques aí. Num deles eu pude definir em gol. E a nossa proposta de jogo é essa. Jogar fechado. Que a gente sabe que a equipe do ZRB é uma equipe de qualidade. Então, vem dando certo. Agora é manter isso. Para segurar eles no segundo tempo. Obrigado, Rafael. Rafael Madson. Portanto, aí, o Rafael Luz. Ele que fez o único gol do jogo até agora. Falando ao repórter Mack Cavalcante. Quando você rever alguns lances aí desse primeiro tempo. Já, já, a segunda etapa. Muito mais emoções. Mas no intervalo, você vai ter os melhores momentos desse primeiro tempo. Vai também saber os placares gerais dessa rodada. E muito mais. Vale a pena aguardar. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. O que é investimento 360? Por um lado, conhecimento amplo do mercado. Por outro, o olhar de quem conhece você. Por um lado, performance. Por outro, confiança. O Itaú Personalité criou o investimento 360 para buscar o melhor para você. De fundos a previdência. De CDB a tesouro direto e ações. Investimentos de Itaú e de outras instituições. Tenha uma conversa aberta com os nossos especialistas. E invista com o Personalité. Boeira, sujeira e poluição ficam presas no couro cabeludo, podendo causar a caspa. Clearman Limpeza Profunda com carvão ativado age como um imã, eliminando profundamente a sujeira presa no couro cabeludo. Para uma limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Clearman Limpeza Profunda, refrescância e zero caspa. Porque eu não tenho nada a esconder. O Fiat Argo foi eleito a melhor compra até 50 mil reais pela revista Quatro Rodas. Uma prova de que o hatch mais moderno do país é também a compra mais inteligente. Desculpa todas as sensações que existem em um Fiat Argo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. Fiat Argo. Você não dirige, você sente. Se tem uma coisa que todo mundo gosta é de sinceridade. Na vida e na cerveja. E a Brama vai abrir as portas, as garrafas e dizer. A Brama está aberta. Pode perguntar. Quer ver como se faz uma Brama? Quer saber do malte, do milho, do lúpulo? Você pergunta. Os funcionários da Brama respondem. Nas nossas redes sociais. Quando você se sente bem informado, isso pede Brama. Beba com moderação. Ô, meu amigo. Onde é que tem diesel do bom por aqui, hein? É. O lubrificante pro motor. E quilômetro de vantagens, que dá desconto no futebol. Brigadão, hein? Ficar educado, né? Penseoso. Eita, que a bexiga tava estourando. Se vai perguntar, pergunta lá no Posto Ipiranga. Um lugar completo esperando por você. Saber amar, saber deixar alguém te amar. Saber amar. Amigos do Premiere, já estamos de volta ao estádio Rei Pelé em Maceió com essa bela imagem do Rei Pelé. Jogo no primeiro tempo. Um para o Oeste, zero para o CRB. Gol marcado pelo Rafael Luz. Situação que deixa aqui pelo Oeste uma situação legal. Vai chegando a 34 pontos com esse resultado aí de momento. O torcedor do CRB, que você está vendo, naturalmente, chateado. O time jogando em casa. Vai perdendo o jogo, mas tem todo um segundo tempo pela frente. Muita coisa pode acontecer, naturalmente, ainda nesse jogo. Aqui ao nosso lado, o comentarista Antônio Torres, para falar para a gente o que ele viu nesse primeiro tempo. Realmente, Torres, o Oeste jogou tanto assim, né? Para estar vencendo por uma zero, foi tão obediente, taticamente, para estar merecendo esse resultado? Olha, com certeza, Matos. Fez um jogo taticamente perfeito. Dentro da proposta de jogo do técnico Cavalo, o time marcar 4-4-2. Marcando com quatro jogadores, saindo na velocidade com três atacantes. E foi recompensado. Terminou achando o gol. Uma jogada muito trabalhada aqui pela velocidade do lado esquerdo. O chute cruzado e o goleiro largou. E aí veio a Chess. O jogo começou com muito fechado, muito pegado, muito ali. E os chutes foram chutes indo de longe, fora da área, como esse chute aí do Mazinho. O CRB teve muita dificuldade de se encontrar no jogo. Talvez esse momento ali foi uma jogada mais de visão do Chico. Ele bateu de primeira e o goleiro do Rodolfo estava bem colocado. E aí, aos pouquinhos, o Oeste foi ditando o ritmo, procurando mais o ataque, principalmente. E a grande chance aí que o Rafael Luiz perdeu, que poderia ter sido já nesse momento, o primeiro gol do Oeste. Aí vem o lance que define esse placar de 1x0 na velocidade. Achei que o Edson Kuhn não foi bem na jogada. Ele tentou cortar, cortou primeiro na área. Encontrou o Rodolfo Luiz livre, livre para fazer o gol. Naquele momento era absolutamente merecido. Seu Luiz estava mal no jogo, algumas peças não funcionavam. Quando houve a troca, a saída do jogador Danilo Pires e a entrada do jogador Tônio, o time começou a criar alguma coisa. E nesse bate e rebate, aos 31 minutos, foi a melhor chance do CRB. Mas o Ratinho, acho que se precipitou. Talvez ele pudesse tentar colocar essa bola. Ele tentou de primeira, depois de muitas tentativas. E ele errou completamente o alvo. E lá se foi a melhor oportunidade do CRB empatar o jogo. Mas foi um lance, assim, eu diria, de confusão na área. Não foi de criatividade. CRB melhorou com a entrada do Tônio, mas ainda falta um pouquinho. Com a entrada do Tônio, ele trouxe também o Elvis para o meio de campo para articular melhor. Então pode ser que no segundo tempo o CRB se encontre melhor. Primeiro tempo, indiscutivelmente, foi mais da equipe do Oeste. Você faria uma outra mudança no CRB ou você manteria esse time até para observar o que poderia acontecer nesse princípio de segundo tempo? Olha, me chama muita atenção, desempenho muito fraco, que não é de hoje, já vem numa sequência do Edson Ratinho. Não é aquele jogador que vinha sendo uma peça fundamental. Eu acho que pode ser pensado aí em alguma possibilidade de mexer. O Elvis melhorou muito quando teve uma nova função tática. Perfeito. Vamos então a mais um rápido intervalo. Já já voltaremos com mais para você. Tem um outro jogo com bola rolando. 0x0 entre a BC e Santa. Já já informações sobre esse jogo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Quando o resultado não sai do jeito que você quer, deu ruim. Agora, quando você acerta tudo no Brasileirão, Libertadores e dá show na final da Copa do Brasil, aí é amigo. Deu Bete! Entre agora no 1-88-Bete.net. Tem prêmio que não acaba mais toda semana. E quem chutar melhor leva uma poltrona massageadora para relaxar na frente da TV. Entre agora no 1-88-Bete, que seu palpite é grátis. Depois é só torcer para dar Bete. Foi, 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 Bete! Bom chute! O sol, a rua, a rotina, o equilíbrio, um jeito, outro jeito, o que se faria? Criar do seu jeito, sozinho ou não. Andar contra o vento, fugir do padrão. Não importa onde você quer chegar, o que importa é o caminho. Aida, dá pra fazer. Ele tá me traindo com a minha melhor amiga, você acredita? Oi? Ah, desculpa. Desculpa, eu tava longe. É que eu tô com obra. Ai, gente, eu não sabia. Eu não usei tigre. Aí deu nisso, ali. Ali, essa foto. Vem cá. E eu te enchendo com bobagem. Eu não tô confusa. Para uma obra sem encrenca, os tubos e conexões tigre valem cada centavo. Essa é a minha casa. Acho que nunca te falei, mas você é bem-vindo aqui. Você e quem mais quiser aparecer. Eu gosto da casa cheia. Quando entrar na minha casa, não tire o tênis e faça o que te der vontade. Como bom anfitrião, garanto que vou ter sempre alguma coisa pra te oferecer. Se chama endorfina. Seja bem-vindo à minha casa. O esporte. Olímpicos. O esporte é pra você. Minha rotina no set é insana. Tem o Jackson 5. Fuscila simplesmente. Mas o que pouca gente sabe mesmo é que eu já fui jogador de futebol profissional. O cara quer ser tudo. Mas agora, minha jogada é outra. Ação. Sou o Marco Luke, comediante, ator e apresentador de TV. Eu sei as minhas probabilidades. E você, sabe as suas? Onde tem pênalti, tem liga. Liga o drible com a 1. O saque o ex com o tiebreaker. O talento com a raça. Liga o branco, o preto, o verde e o amarelo. Liga a gente com gente. Onde tem pênalti, tem liga. Que liga a bola com a fé. A saudade com o passado. A vontade com o presente. Liga o sonho com o futuro. Onde tem pênalti, tem liga. Que liga a gente com o esporte. E o esporte liga o mundo. Você tem motivo para se mudar. Zap. O especialista em imóveis tem um imóvel. São milhares de imóveis em uma busca fácil e rápida. Seu imóvel não... Já estamos de volta, Maceió, no estádio Rei Pelé. Parou de chover, a situação melhorou um pouco mais. Olha, tem um outro jogo com bola rolando, além do nosso aqui, entre CRB e Oeste. Tem bola rolando para ABC e Santa Cruz. Jogo na Aranha das Dunas em Natal. O jogo está 0x0. Teve um bom lance no jogo. O ABC teve a chance de fazer o gol. Teve mais próximo do gol. O Fabinho terminou chutando em cima do goleiro Júlio César. E na volta o Levi terminou carimbando a defesa. E aí a chance do jogo para o ABC. O jogo vai seguindo aí. 0x0. Lá em Natal, né? Um bom momento teve o ABC para marcar o primeiro gol do jogo. O jogo está empatado por 0x0. Aqui o pessoal já está voltando. Daqui a pouquinho o segundo tempo de CRB e Oeste. O CRB perde por 1x0. Esse resultado não é agradável para o CRB, que é o time da casa. Muito bom para o Oeste que joga fora. Vamos ver aqui a classificação. Como está a classificação rapidinho. Olha, o primeiro colocado é o América, 44 pontos. O Inter em segundo, 42. O Vila 39 e o Ceará tem 37, é o quarto. O CRB, com esse resultado, vai caindo para a segunda página. Porque tem Paraná, Juventude, Grisciuma, Oeste, Londrina, Guarani. O CRB vai caindo para a segunda página. O Oeste é o oitavo colocado com 34 pontos. Portanto, o Oeste é a situação boa para ele. O oitavo lugar com 34 pontos. E o CRB é o décimo primeiro com 32. E aí, claro, vai tentar no segundo tempo mudar a história desse jogo da situação de momento na classificação geral da CRB. Em oitavo, o Oeste, décimo primeiro do CRB com esse resultado de momento. O árbitro apita. Vamos então para o segundo tempo do jogo. Vamos ver o que acontece na segunda etapa de CRB e Oeste no estádio Rei Pelé e Maceió. O jogo promete muito nesse segundo tempo. Vamos curtir então as emoções de mais 45 minutos, mais os acréscimos dados pela arbitragem. Vamos ver o que acontece. Matos, nenhuma alteração nas equipes. Nenhuma alteração. Aí o repórter Mac Cavalcante trazendo o detalhe. Ninguém mudou do primeiro para o segundo tempo. Nem o CRB, nem o Oeste. O CRB que vai buscar um jogo mais ofensivo, já que precisa, pelo menos do empate, tentar virar o Oeste, buscando aí mais um gol para ficar mais próximo da vitória. Esse segundo tempo promete muitas emoções realmente. E o Andalberto de cabeça, já toca na frente, busca o Tony. Aparece a defesa, faz o corte. Agora vai ficando com o Rodolfo, que sai do gol, vai tranquilizar as coisas. Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando, como falamos no intervalo, está 0x0 entre ABC e Santa Cruz no outro jogo que começou às 7 da noite. Os jogos da tarde, cresce uma 2x1 no Luverdense. O Juventude venceu o Internacional por 2x1. E o Londrina aplicou 3x2 no Ceará. Os jogos de hoje à tarde. Aí o Tony de cabeça. entrou e afastou, mandou para a frente ali o Lídio. E aí o Edson Cole vai fazendo a reposição, vai trabalhando com Flávio Boaventura. Manda com Marcos Martins. Marcos Martins que voltou à equipe após um certo tempo em recuperação. Estava jogando o Eduardo. Voltou ao time Marcos Martins. Diego. Rodrigo. Lançou, olha só a boa jogada com o Elvis. Ele encara a marcação entre dois jogadores. Tentou a finta, caiu ali, pediu falta. O árbitro mandou seguir, diz que foi lance normal. Vai saindo para o jogo oeste. O Lídio tocou na esquerda. Recebeu o Guilherme Romão. Ele trabalha ali com o Mazinho. Mazinho. Tocou um pouco mais atrás para o Lídio. Ele vai saindo para o jogo. Esse é o Danielzinho. Lá aí no meio. Bequinho dominou. Tentou lançar na frente. Buscou o Rafael Luz. Houve o corte. O CQB tenta chegar na frente. Não consegue. Mazinho. Guilherme. Tentou a jogada ali. Perdeu a posse de bola ao Guilherme. E na jogada o Betinho. Recuperou, trabalhou com o Lídio. E vai conduzindo bola. Pécio o oeste. Danielzinho. Guilherme mandou para a grande área. Subiu. E afastou ali o Adalberto. Permanece no campo de ataque o time do oeste. Bola sobrando com o Daniel Borges. Vem embora para a grande área. Suspendeu. Subiu de cabeça. Afastou o Marcos Martins. Recuperou o Epson Ratinho. Trabalha com o Marcos Martins. Ele vai afastar dali. Mandou para longe. Esticou até o campo de ataque. Tentou a jogada. O Neto Baiano. O Chico acompanha. E a zaga afasta. Vai lá atrás. O Jó Wilson. E manda para frente. A falta. cometida pelo Gabriel Vasconcelos em cima do Diego. Só no Premier tem todos os jogos do Brasileirão. Dia 16. No próximo sábado tem o Oeste Náutico. Às 4h30 da tarde. E assista também ao vivo de onde quiser pelo Premier Play. Está aí o Zé Guilherme. Chico trabalhando com o Tony. Jogada boa com o Chico na grande área. Desequilibrado. Perdeu a chance e veio com tudo. Jó Wilson colocando para fora. É bola para o CRB. O Zé Guilherme vai chegando. Tentando buscar o gol de empate. E é escanteio, hein? Na bola. O Diego, mas quem bate é o Elvis. Bora para a grande área com perigo. Toque de cabeça. A zaga foi lá para cortar. Sobrou com o Chico. De primeira. O toque bonito do Elvis. Para o Diego tentou a jogada. Ouviu o toque. Colocando para a linha lateral. Foi com tudo ali o Gabriel Vasconcelos. Ele que é atacante. Auxiliando o campo defensivo. É escanteio para o CXB. É o CXB chegando. A preocupação ali do Rodolfo. Vem bola com o Diego. Vai lançar na grande área. Diego autorizado. Levantou com perigo. Toque da zaga. Que corta. Bola ficou ali com o Tone. Ratinho para a grande área. De balãozinho. Toque de cabeça. A zaga apareceu antes. O goleiro para cortar o Rodolfo. Foi bem. Bola sobrando com o Rafael Luz. Tocou. Deu um presente para o Ratinho. O CXB permanece no campo de ataque. Elvis mandou para a grande área. Toque de cabeça. No aval perto. Manda para fora. Bom momento do CXB. Premier Futebol Clube. O melhor time. É o seu. Shampoo Clear Man. Refrescância e zero caspa. Você sabia que parte da sua assinatura Premier é destinada ao seu Clube do Coração? Baixe o Premier Play e vote no seu time. Olha o CXB. Chega o Chico. Ele encara a marcação. Trabalha. Faz a finta. Se complica um pouco o Chico. Mas conduz a bola ainda. Recuou. Para o Diego. Pediu o Tone. Diego para a grande área. Tentou. Neto Baiano. Entrou. Cortou. Apareceu bem o Jó Ilson. Bola com o Tone de cabeça. Mas tocou errado. Facilitou tudo para o Gabriel Vasconcelos que vai saindo para o jogo. Olha a jogada com o Danielzinho. Sempre em velocidade com o Mazinho. Recebeu o Mazinho. Já passa para a esquerda do Guilherme Romão. Pide o bola. Foi lançado. Bola tocada para o Danielzinho. Recuada. Ficando com o Mazinho. Danielzinho. Mandou para a área com perigo. A chance. O toque. Antes que chegasse na bola. Chegou. O gol para defender. Estava bem na jogada o Rafael Luz. É um jogador que joga com a camisa 7, Tones. Mas é quase como se fosse um centroavante, né? Cabeça 7 apenas para dar uma desviada na atenção da zaga. Exatamente isso. Ele aparece como um homem de definição. Chega muito bem. E agora se não fosse a saída perfeita do Edson. A bola lá. Esse tentando o segundo gol. O jogo melhorou muito o segundo tempo. Elvis. Já abriu espaço à direita. Vem na jogada. Marcos Martins. Bora para a grande área. Subiu. E houve o corte. Apareceu bem na jogada para cortar o Betinho. Quando ficou com o Marcos Martins. Ele encarou a marcação. Tentou lançar para o Elvis. Houve o corte. Dentro do contra-ataque. O Oeste buscando o Mazinho em velocidade. Agora saiu. Bem presto o CQB. Tocou na bola. Já o Adalberto. Bola para a esquerda. Edson Ratinho. Fez a boa. Finta sobre o Gabriel Vasconcelos. Vem embora para a grande área. Ratinho conduz. Vai lançar na frente. Recuou para o Tone. Ele abre espaço. Faz a jogada. Pediu ali o Diego. Foi lançado. Fez a finta o Diego. Finta bonita. Toca para o Ratinho. Ele buscou a jogada com o Chico. Mas não conseguiu. Foi esperta a defesa. Marcos Martins. Bola para a grande área de balãozinho. Subiu lá no alto. Leandro Amaro. O jogo melhorou. Mas melhorou muito no segundo tempo. Segue vendo a pressão no campo de ataque. Vai se defendendo o Oeste. Bola com o Tone. Tentou a jogada com o Chico. Ele encara a marcação. Já passou no meio ali. Pediu bola. O Diego. E a bola saiu pela linha lateral. E arremesso. Pelo time do Oeste bater segundo a arbitragem. Olha só a jogada do Oeste. Olha como chegou. Com a perna direita ali. Esticada. Tentando tocar na bola o Rafael Luz. Mas esteve atento. Tranquilo. O Edson gol para fazer a defesa. O segmento já recuperou a bola. Vai continuar na pressão. Flávio Boaventura. Já vai trabalhando com o Marcos Martins. Esse é o Ratinho. Daí para o Rodrigo. Tone. Jogada a bola para o Chico. Esticou bastante. Veio rasgando na atraso o Daniel Borges. E colocando para a linha lateral. Estou chateado ali. O Marcos Martins. Com a colocação dos companheiros. O Tony dominou. Fez ali o giro. Perdeu a pós-bola para o Mazinho. Aí o Mazinho é rápido. Lançou no meio. Para o Rafael Luz. Já passou na frente o Gabriel Vasconcelos. Pediu bola. Foi lançado agora. Devolução para o Rafael Luz. Muito perfeito. A transição do meio campo para o ataque é muito rápida. Eles chegam sempre com três jogadores. Às vezes até quatro na frente. É um time que executa muito bem isso. É muito bem treinado a equipe. Muito bem treinada a equipe do Oeste nesse sentido. E o CQB permanece com a posse de bola. Tentando chegar. Vai tentando buscar flurar o bloqueio aí do Oeste. Aí o Tony. O Tony tem 31 anos. É natural de São Paulo. Começou a carreira no Ituano em 2007. Marcos Martins mandou de balão na grande área. Tentou o Elvis. Entrou. Cortou o Leandro Amaro. E a bola ficou com o Guilherme Robão. Tenta sair para o jogo. Lançou na frente. Era o Danielzinho na bola ali. Mas o Rodrigo conseguiu chegar para ele. Tony. Lançamento para o Chico. Recebeu o passe ali do Radinho. Ele faz o giro. Conduz a bola. Toque recuado. Na jogada o Tony. Chegou no Rodrigo. E ele prevê que está agora um pouco mais atrás. Para o Flávio Boaventura. O capitão da equipe do CRB. Adalberto. Diego. Passou o Tony. Tenta jogar o Diego. Vai se aventurando. Na frente tem o Chico. Ele lançou. Mas o Elvis não conseguiu dominar. Facilitou tudo para a defesa. E o CRB permanece com a posse de bola. É como falou o Torres. É pressão total do CRB. Que tenta chegar. Mas o Oeste lá atrás. Se fechando. E tentando uma jogada de contra-ataque. O jogo. Com o placar de 1 a 0. Pode-se dizer que está aberto. Abertíssimo o jogo. Pode acontecer. Inclusive o CRB. Melhorou muito o ritmo de jogo. A velocidade do meio de campo. Está tentando chegar com mais gente na frente. Outro CRB no segundo tempo. Olha o Tony. Dominando o peito. Tentou a jogada. Fugiu do primeiro. Vem para a grande área. Tentou. Subiu a zaga. Cortou. Olha o Neto Baiano. A jogada agora ficou. Bateu. Diego mandou para fora. A jogada era muito boa com o Diego. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens e tiranga. Troque por passagens aéreas. E aí a bola esticada. Não consegue o Rodolfo, mas... Mais uma vez a posse de bola. Adalberto. Vai trabalhando bem a bola no campo defensivo. O CRB. O CRB que vem de um empate em casa. O jogo foi empate por 2x2 com o Luverdense. O CRB saiu na frente 2x0 e terminou cedendo o empate. Já fora de casa. Venceu por 2x1 o Santa Cruz. E bola para a grande área. Bola esticada. Passou por todo mundo, mas não passou pelo Gabriel Vasconcelos. Pareceu o Neto Baiano. Lançou na frente para o Diego. Próximo da grande área. Passou o Neto. Recebeu. Trabalha. Recuada agora para o Diego. Mais lance de impedimento no toque do Diego. Para o Neto Baiano. Árbitro viu. Bola por tanto para o Oeste. No UFC 215, Amanda Nunes defende o seu cinturão na mesma noite que Demetrio Johnson vai para sua décima primeira defesa. E para tentar se tornar o maior campeão do UFC. Assine já o combate e assista a todas as lutas ao vivo. Daqui a pouquinho a gente vai ver aquele lance de impedimento dado pela vitragem do Neto Baiano. Para saber se realmente você que sai em casa concorda com a marcação do árbitro. para o Torres dar uma olhadinha com um pouco mais de atenção. Ela saiu pela linha lateral. Já já a gente vê o lance. Olha só. Olha só Torres. Não, legal. Isso é legal. O zagueirão lá no meio da área dava total condições. O assistente errou. E errou por muito, hein? Saiu de trás realmente o Neto Baiano. Aí o Diego. Esse aí é o Atalpela. Agora trabalhada com o Flávio Aventura. Está o Rodrigo. Vai puxando o ataque do sangue B. Lança. Vem lá de trás. Já afasta ali o Leandro Amaro. Agora fica com o Gabriel Vasconcelos. A equipe do Oeste jogando recuada e tentando o contra-ataque. E a falta cometida pelo Elvis. Bona, portanto, para o Oeste bater. O Oeste que nesse momento não tem muita pressa. Vai ganhando por uma zero. Esse resultado é importante para o Oeste que vai somando mais três pontos. Chegando a 34. Vai ser feita a cobrança da falta ainda no campo defensivo. Bola esticada ali pelo Joilson para frente. Sobe, vem lá de trás e afasta o Marcos Matins. Bola ficou com o Ratinho. Rodrigo. Lançou para o Ratinho. Não teve domínio. Perdeu a posta de bola para o Lídio. Jogada com o Rafael Luz. Lançou na frente. Tentou a jogada com o Gabriel Vasconcelos. Cortou o Diego. Toque de primeira. Toque com categoria do Rodrigo. Bola ficou no meio. Recuperada pelo Oeste. Aí está o Lídio. Tenta a jogada. Conduz a bola de longe. Bate. Bateu forte. Mas a bola vai completamente errada. Vai direto para a linha lateral. É a bola para o CRB. Estamos chegando aos 15 minutos desse segundo tempo. CRB na pressão. Tentando o gol de empate. E o Oeste lá atrás se segurando e buscando surpreender no contra-golpe. Marion no CRB. Já já Marion no CRB. Já já alteração no time do Dado. Bora para a grande área. Subiu para cortar o Rodolfo. Eu tenho a impressão, Matos, que essa última jogada do Edson Ratinho, acho que esgotou a paciência do Dado. Me parece que é isso. E seria mais evidente das substituições que ele poderia fazer no time agora para a entrada do Marion. Portanto, já já o Marion. Marion que fez a estreia jogando pelo CRB contra o Santa Cruz. E foi o responsável pela assistência do gol da vitória. O gol marcado pelo Chico. Marion tocou de cabeça para o Chico fazer o gol. Entrava, puxa, era jogada ali. O Diego perdeu a posse de bola, mas já recuperou o CRB com o Rodrigo. Aí o Flávio Boaventura. Toca de primeira. Vem buscar o jogo o Edson Ratinho. Ele toca recuado. Flávio, Rodrigo. Sai a jogada para o Chico. Se fecha todo o Oeste. O CRB trabalha. Chico de longe. Bateu! Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Prama. Quando você se sente, isso pede drama. E aí entrando o Marion, camisa 19. Marque, saiu o Rodrigo Souza com a cinza. É, Torres, não era o que você esperava, não. Saiu o Rodrigo Souza, o jogador que vinha bem na partida, não? Vinha bem. Agora, o que ele está fazendo a opção dele? Ele tira um jogador de contenção. Vai colocar um jogador mais à frente, que é o Marion. Um jogador de articulação. E talvez até ele prenda mais o jogador Edson Ratinho atrás. Porque o Ratinho realmente é ofensivo. Olha a bobeira. Olha o vacilo. Rafael Luz dominou. Lançou no meio. Achou, chegou. Sai. A defesa corta com tudo o Marcos Martins. Mas que vacilo da zaga, hein? Olha o sangue meio com o Marion. Ele entra o jogo. E um jogador de velocidade tenta colocar fogo na partida. Ele encara a marcação. Trabalha entre dois ali. Recebe a falta. Aí o pessoal diz que não cometeu. O árbitro chega. Falta. Setor direito de ataque do sangue meio. O Marion é isso aí. Jogador de velocidade. É o... Jogador de 26 anos. Revelado nas divisões de base do Atlético Mineiro. O Marion foi campeão mineiro de juniores em 2010. A falta foi claríssima. Não tem razão nenhuma de reclamar jogadores do Oeste. Eles reclamam que teria sido uma falta na origem da jogada do próprio Marion com o jogador do Oeste. Mas o apeteu a vantagem. Ele jogou o jogo e a falta é perigosa. O Marion foi a opção do técnico dado Cavalcante para colocar realmente muita velocidade no jogo no ataque do sangue meio. E a falta para ser batida. Chico levantou para a área. A chance é boa. O toque de cabeça afastou. Leandro Amaro. Bora para a grande área. Chegou o Flávio. Boa aventura de cabeça. E mandou para fora. Outro bom momento no ataque do sangue B. Capitão Flávio com a aventura mandou para fora. Olha só a falha da zaga. A falha do Tony. E foi muito esperto ali o Rafael Luz. Ele bateu cruzado onde estava mais próximo ali da bola o zagueiro do sangue B. O Marzinho chegou atrasado, mas vacilou ali o Tony. Acho que houve falta de comunicação no Tony. Esse tipo de jogada, às vezes um colega não fala para o outro e atrapalha tudo. Olha o sangue B. Marion dominou. Na grande área. Fez a finta. Ajeitou. Preparou. Bateu para o gol. Bateu prensado com a defesa. E a bola vai sobrando. Vai ficando com o Rafael Luz. Ele domina. O Rafael também é um jogador incansável. Ele está na frente. Está atrás. Está no meio campo. O jogador que tem um pulmão elogiável. Camisa 7 do Oeste. Lançou na frente. Tentou a jogada com o Gabriel Vasconcelos. Seis ali o pivô para o Danielzinho. Toque na frente. Chegou a zaga. Cortou. Com o Flávio Boaventura. Estava na jogada também ali o Edson Cole. Mas o Flávio preferiu colocar para a linha de fundo cedendo o escanteio. Aquilo que você acabou de falar. Falta de comunicação da defesa. A defesa vem muito precipitada. Não observa as opções que tem. Terminou aí o Diego tirando a bola das mãos do goleiro Edson. Vai para a cobrança o Danielzinho. Escanteio pelo setor direito. Vem embora para a grande área. Olha a bola suspensa. O toca de cabeça. Passou por todo mundo. Vai ficando com o Mazinho. O Mazinho vai ao fundo. Cruza com perigo. Lá no alto. O Edson. Gol para defender. E o gol sai rápido, hein? Olha, domina uma bola o time do Oeste. Recuperou a bola. Ficou onde está colocado o Lídio. Ele virou para a esquerda. Apareceu ali o Mazinho. Domina. Vai para o ataque o time do Oeste. Tentando o segundo gol do jogo. CQB agora se defende. Se segura. Recuperou a bola o CQB. Bola com o Ratinho. Tenta colocar velocidade. Conduz a bola. Encara a marcação. Fintou mais um. Mansou na frente para o Marion. A jogada é muito boa. Vai ao fundo. Cruzou. Bateu na zaga. Sensacional o Rodolfo. A bola bateu no zagueiro. E entrando. O Rodolfo foi lá para salvar. Escanteio batido. Marion. Vem embora para a grande área. Levantou o Marion. A chance. Boa aventura, não. Adalberto ficou ali na luta entre vários jogadores. E a zaga sai cortando. Quem apareceu ali para defender foi o Rafael Luz. Ele que ataca. Joga no meio campo e também volta para defender. O jogo esquentou bastante no segundo tempo. E o Marion entrou com tudo. Tocou fogo no jogo, Marion. Velocidade. O jogador vai para cima do adversário. Olha a bola. Bola esticada para o Ratinho. Ele pode experimentar de longe. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo. Viva mais novas famílias. Menos os mesmos planos. Olha só mais uma vez o Marion. O toque e o desespero ali no Rodolfo. Para tentar evitar que a Mora fosse para o gol. Conseguiu fazer a defesa. Olha já. Já tem alteração no CRB. Pois não, Maqui. Zé Carlos no lugar de Neto Baiano. Daqui a pouquinho o Zé no gol, hein? Daqui a pouco o Zé Carlos. O Zé no gol no time do CRB. Vai sair o Neto Baiano. Bola com o Tony. Ele conduz. Já abre espaço para o Ratinho. Esse aí é o Diego. O CQB perde por 1x0. Vai sofrendo em Maceió. Vai perdendo em casa. E agora vai saindo. Não. Não sai. Aparece o Gabriel e faz o corte. Bola sobrou ali com o Mazinho. Já toca na frente. Vai saindo para o jogo. Danielzinho com o Mazinho. A velocidade. E agora com o Mazinho. Encara a marcação do Flávio. Fez a vinda. A jogada é boa do Oeste. Lançou na frente. Houve ali a proteção do Flávio. Agora saiu pela linha de fundo. São as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro para você. Mais um grande jogo aqui em Maceió. CRB 0-1 para o Oeste. E estamos nos aproximando dos 23 minutos. Já já alteração no CRB. Também alteração no Oeste. Os dois técnicos querendo um mudar a história do jogo. O dado Cavalcante. Outro querendo permanecer com esse resultado. A vitória. O Roberto Cavalo. E já em campo o 21. Zé Carlos. Saiu o Neto Baiano. E tem alteração também no Oeste. Maki. Márcio. Entrou o Fabrício no lugar de Rafael Luz. Saiu, portanto, o Rafael Luz. Correu muito dentro do jogo. Entrou aí o Fabrício. Não é isso, Maki? Isso. Entrou o Fabrício. Com a camisa 16. E o Tônico com o CRB. Tentando colocar o CRB no campo de ataque. Bola trabalhada. Olha o Marião. Fez a pinta sobre o primeiro. Perdeu a posse de bola. Sobrou com o Zé Carlos. Já passou e pediu bola ali. O Zé não tocou para o Marcos Martins. Agora sim, quem tocou foi o Ratinho. Marcos Martins, embora para a grande área. O Zé levantou com perigo a chance. O Zé de cabeça. A chance. Mas empurrou o Zé Carlos. Na grande área. O Zé chegou empurrando ali o Joilson. E o árbitro viu. Marcou a falta de ataque do CRB. É uma característica do Zé Carlos. Ele briga mais. O Neto Baiano é um jogador que agora tem que chegar nele. O Zé Carlos não. Ele vai. Ele peita com os zagueiros. É um jogador de área muito importante. Vamos ver a volta dele. Ele estava suspenso. Pegou aquela suspensão de nove jogos. Depois o CRB conseguiu o efeito suspensivo. Já tinha cumprido três. Ou quatro. Três. Três jogos. E agora está entrando aí o Zé Carlos. Com a possibilidade de mostrar a sua importância para o CRB. O Zé que entra em campo com pouco menos de ritmo de jogo. do que a maioria dos jogadores. Porque além desses três jogos que ele já tinha cumprido. Ainda tiveram essas duas semanas. Por conta das datas FIFA. Então foi só treinamento. Ele ainda participou de um jogo treino do CRB. Mas não é a mesma coisa. Mas é o Zé Carlos. O famoso Zé do gol. O CRB que tem pela frente o Brasil de Pelotas. No próximo sábado. E depois recebe o Criciúma no estádio Rei Pelé. Na sequência. A sequência de jogos aí do CRB. Já já a sequência de jogos do Oeste para você. A bola com o Tony. Já vai tocando. Buscando o Diego. Lança no meio. Sobra com Edson Ratinho. O Ratinho vira. Domina bem Marcos Martins. Vem embora para a grande área mais uma vez. Levantou com perigo. Sai a zaga. Cortou. Agora ficou onde está o Danielzinho. Ele faz ali o toque mais para trás. E a bola é lançada para longe da grande área. O CQB recupera. Edson Ratinho. Conduz. Marion. Dominou. Faz o giro. Tenta lançar na frente. Se complicou um pouquinho. Marion perdeu a posse de bola no time do CQB. Tenta sair para o jogo. No bate e rebate. Sobrou com Marion. Lançou na frente. Tentou a jogada. Ela vai ficando ali com o Zé Carlos. Ele encara a marcação da defesa. Fez o giro. Recebeu a falta o Zé Carlos. E é uma boa chance para o CQB no campo de ataque. Setor esquerdo de ataque do CQB. Olha só. No que o Zé fez o giro. Houve ali a falta. E tem a chance aí. O CRB. O Rodolfo organizando ali a barreira. Conversando com seus zagueiros. Lá na grande área o próprio Zé Carlos. Também chegando. Flávio Boaventura. Você está vendo ali o Leandro Amaro por ali. A barreira sendo preparada. Tem na cobrança o Chico. Mandou para a área com perigo. A chance. Tocca de cabeça. Agora vai para fora. Direto para a linha de fundo. Desperdiçou mais uma chance de ataque o time do CQB. Você rever o lance aí. A tentativa do Adalberto de cabeça. Ficaram pedindo aí que a bola teria tocado no Leandro Amaro. Mas o Arco deu bola tocando por último. Realmente no Adalberto. Na pressão que o CQB está fazendo. Ele está usando muito essa bola aérea. E até agora a defesa do Oeste está conseguindo. Êxito, né? Não está permitindo essas conclusões do time do CQB. Mas é uma jogada forte. O CQB tem essa jogada. Os dois zagueiros são bons cabeçadores. Eles quando chegam lá na frente. O Flávio Boaventura e o Adalberto. E é uma aposta do CQB para tentar buscar um empate possível. Essa bola parada. Essa bola alçada na área. Aí o Tony. O CQB vai tentando chegar ao gol de empate. Vai perdendo por uma zero. O gol foi marcado no primeiro tempo pelo Rafael Luz. Num primeiro tempo em que o CQB jogou mal. E o Oeste, taticamente, foi muito bem organizado. No esquema do técnico Roberto Cavalho. E você vê a falta aí do Chico. O árbitro parou. Lanças. A bola é para o Oeste bater. No UFC 215, Amanda Nunes defende o seu cinturão. Na mesma noite que Demetrio Johnson vai para a sua décima primeira defesa. Para tentar se tornar o maior campeão do UFC. Assine já o combate e assista a todas as lutas ao vivo. E aí a bola com o último do CRB. Tocada. Lateral. Para o Diego fazer a cobrança. Perde o Diego. Vai para o Amebeço. E recupera a bola com o Lídio. Já toca rápido pelo Danielzinho. Faz o giro. Boa, aposta de bola. Lançou na frente e está em posição de impedimento. O Fabrício. Bom, o Zigarginha viu. Você está vendo aí no detalhe. Estava um pouco adiantado. Um pouco inclinado para frente. Portanto, em posição de impedimento. O atacante Lóis. O UFC abriu mão de ser um time mais de contra-ataque. Para ser um time mais de marcação. Tentando pegar cada chamada uma bola para definir o jogo. Mas a proposta agora é defender e garantir esse 1-0. E o Chico faz o giro. O CRB continua insistindo no campo de ataque. Tentando aí. Se complicou e perdeu o bola. O Marcos Martins. O contra-ataque. O Oeste. Era perigoso. Entrou ali o Flaco Aventura. E saiu o Cobra. Tocar e recolocar o CRB. Na tentativa de chegar ao ataque. Edson Martins. Camisa 7. Conduz a bola e dá um presente para o Mazinho. Conduz a bola o Mazinho. Faz o giro. Ele aproveita e recua. Esse aí é o Lídio. Tenta só sair na boa o time do Oeste. Adiantou o Lídio. A bola saiu pela linha lateral. No Premier todos os jogos do Brasileirão. No próximo dia 16 de setembro. Sábado. Tem Brasil de Pelotas e CRB. Às 4h30 da tarde. Assista também ao vivo de onde quiser pelo Premier Play. Lembrando que olha só a chance do Gabriel Vasconcelos na grande área. Bateu completamente errado. Mandou para fora. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Itaú, patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. E enquanto o CRB vai jogar contra o Brasil de Pelotas no próximo dia 16, também no dia 16 de setembro, o Oeste recebe o Náutico. Também às 4h30. Você pode assistir ao vivo de onde quiser pelo Premier Play. A rebana trabalhada com o CRB Elvis lançou na passagem Marcos Martins para a grande área. Passou por todo o mundo. Ninguém aproveitou. Agora vai saindo pela linha lateral. Dia 16 de setembro, que é a data de emancipação política de Alagoas. Portanto, é um dia de sábado. É meio feriado, né? Mas aqui é feriado geral, realmente, né? Alagoas está completando esses 200 anos a emancipação política. É, 200 anos de uma história burrita do estado de Alagoas. Olha, vai chegando o Mazinho. Ele é rápido. Apareceu na jogada do Flávio. O Mazinho tentou ali o lençol em cima do Marcos Martins. O Martins cometeu uma falta. Muito bom jogador esse Mazinho. Joga com uma categoria impressionante. Tem uma habilidade. Tem uma frieza. É um jogador muito bom esse Mazinho. Isso sem falar, né, Torres? Da velocidade, né? Ele é um raio, realmente, o Mazinho. Olha a bola. Guilherme tenta a jogada de fundo. Encara a marcação. Trabalha bem. Ajeitou. Tentou. O Gabriel por cobertura. Bora. Passa assustando o Edson Cole. E vai direto para a linha de fundo. O Edson Cole vai sair jogando. Aquele ímpeto que o Cervé teve no início, no segundo tempo, já caiu um pouco. Não está conseguindo mais fazer aquela pressão que ele fez ali durante 15, 20 minutos. Aproximadamente é uma pressão maior. E agora o time mostra que perdeu aquela pressão, aquele pique. E aos pouquinhos, de novo, a equipe do Oeste está saindo para o jogo. E a bola sobrando com o Daniel Borges. Bateu, bateu prensado. A bola saiu. É apenas tiro de meta. Olha, o Oeste tem pela frente o Náutico no dia 16. E logo na sequência vai até Lucas do Rio Verde enfrentar o Luverdense. Esses são os jogos aí do Oeste daqui para frente. Lembrando que o principal artilheiro do Oeste é o Mazinho, com sete gols. Também tem sete gols o Neto Baiano. São os artilheiros. O Neto já não está mais em campo. No lugar dele entrou o Zé Carlos. Tem a bola esticada, tentou o Marcos Martins. E evitou que a bola saísse, deu um toque de cabeça. O Betinho lançou na frente e a falta em cima do Danielzinho. Bola é do Oeste. Marcos, mudança no Oeste. Quem entra e quem sai, Marcos? Saindo o Gabriel Vasconcelos com a 9. Entrando o Robert com a camisa 18. Pois é, entrando o Robert com a 18. E saindo o Gabriel Vasconcelos e entrando o Robert. Com a camisa 18, a alteração aí no time do Oeste do técnico Roberto Cavallo. E a segunda mudança do Oeste, que ainda tem mais uma para fazer. Enquanto o CQB já fez as três. O Dado colocou em campo o Tone, colocou o Marion e também o Zé Carlos. O CQB com o Marion, veio buscar o jogo, trabalhou, mas está ali o Robert tentando domínio. Agora ficou com o Adalberto. O Marion tentou chegar na bola, ela foi tocada pela linha lateral. É arremesso para o Oeste, segundo a arbitragem. Já estamos com 34 minutos desse segundo tempo. O placar é favorável ao Clube Paulista. 1 a 0 Oeste. Onde Rafael Luz vai chegando ali o Mazinho. Afastou a defesa com o Flávio Boaventura. Mas já está em posição de impedimento ali o Mazinho. Ele aguardou o jogador participar do lance. Quando o jogador participou, ele marcou o impedimento que realmente estava. Torres, o que esperar agora nesses últimos pouco mais de 10 minutos? O CQB tem que voltar àquela pressão, né? Porque o time não está bem tecnicamente no jogo. Muitas peças não funcionam. E na tática, o time optou para fazer um jogo mais ofensivo, mas perdeu. Tem que buscar de novo essa pressão que ele fez no início do segundo tempo. E aí cavou a falta o Marion. Foi esperto, recebeu a falta, vem embora para a grande área. Foi batida. Olha o Elvis, conduz a bola. Trabalha, apareceu ali na esquerda do Marion. Ele conduz, vem embora para a grande área. Chance, o Rodolfo dá um soco na bola e afasta. Vai ali. O Marcos Martins já domina. Já solta para a direita. Ratinho. Bola para a área com perigo. Ao toque. A zaga fez ali a proteção. Jogou o corpo na bola. E conseguiu evitar aí o ataque do CRB. Que já retoma a posse de bola. O Ratinho e a falta em cima dele. Bola para o CRB. Já estamos com 35 minutos e meio. Olha a bola. Lançada para o Elvis. Para a grande área de balãozinho. A chance foi lá no alto para cortar o Jorilson. Que chance teve o CRB, hein? E o Jorilson salvou da pequena área. Colocando para fora. Que grande momento. Eu sou do Oeste. O jogador. Esse cara reclamando que um jogador caído. Mas a jogada já estava numa sequência. O CRB cruzou a bola e teve a chance real. O jogueiro apareceu como última instância. E tirou realmente a chance do empate do CRB. São as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro para você curtir. Olha só como foi batida a falta. E o Elvis cobrou. E o Jorilson lá embaixo. O Zé Carlos está preparado para fazer o gol. O Jorilson tocou para fora. Cedendo o escanteio. E evitando o gol do CRB. Escanteio na bola do Elvis. Levantou com perigo na grande área. Subiu a defesa. Cortou Leandro Amaro. Bora. Voltou. Ficou com o Tony. Radinho. Conduz. Daí para o Elvis. Embora para a grande área. De balãozinho. Bateu na defesa. Sobrou com o Tony. Furo. Bora. Ficou onde está colocado. O Adalberto deu um toque de cabeça. Protegeu o Rodolfo. E agora foi para fora. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Fiat Diago. Você não dirige. Você sente. Conheça. Tem alteração no oeste. É isso, Maqui? Isso, Madson. Entrando com a camisa 15. Matias saindo Danielzinho. Aliás, que entrou aí um jogador mais de defesa, viu Torres? E saiu Danielzinho. Você havia falado, abdicando aí de uma situação assim de jogadores de ataque para colocar jogadores de defesa para segurar o resultado realmente. O que o oeste vai apostar é num possível erro de precipitação do CQB para ele tentar matar o jogo. Agora, objetivamente, é garantir-se um a zero, sim. É, mano trabalhada. O CQB tenta conduzir. Tentou o Diego. Não conseguiu. Ouvir o toque lateral para o CQB. Já vai ali o Diego cobrando, buscando o Zé Carlos. O Marion está na jogada. Ele dominou. Já passou. Pedeu o Marcos Martins. Tentou lançar no meio para o Chico. Agora sobrou com o Ratinho. Bateu forte. E agora passou. Muito próxima do gol do Rodolfo. Ele apenas acompanhou. Olha só que chance teve o Zé Carlos. O Zé Carlos com o Ratinho. Ele bateu. E a bola foi passando, passando. E o Rodolfo torcendo para ela não entrar. E ela foi direto para a linha de fundo. Era o lance para o Ratinho se redimir de todos os erros que ele cometeu ao longo da partida. Mas tentou. E pegou bem na bola. Agora a bola tomou o rumo que ele não queria. Você sabia que parte da sua assinatura a Premier é destinada ao seu clube do coração? Então baixe o Premier Play e vote no seu time. Nesse momento, Torres, é um jogo de um time só. O CRB atacando e o Oeste se defendendo. É, Márcio. Exatamente isso. E vai ser até o final. Essa proposta. De buscar exatamente isso. Aliás, o Oeste faz isso com muita competência. Sabe fazer isso. É um time muito treinado para isso. Bora trabalhar, Dan. Pelo time do CRB. Ratinho. Marcos Martins tentou. Ratinho não foi. E agora vai saindo. Vai saindo pela linha de fundo. Olha, o Oeste. É um time que perdeu muito pouco. Apenas cinco derrotas. Mas tem dez empates. Time que vai conseguindo aí, com esse resultado, a sua segunda vitória sobre o CRB. No primeiro confronto foi 2 a 0 na Arena Barueri. E nesse jogo de hoje, até o momento, vai aplicando 1 a 0 no CRB em Maceió, no Ré-Pernet. Agora a batida para frente. Termina saindo pela linha de fundo. Vai o gol ali. Esse chute que foi dado agora para o jogador do Oeste, diz tudo, né? Eles poderiam dominar a bola, tentar, mas ele agora não. Agora se livrar da bola de todo jeito. E o CRB vai tentar mais uma vez. Vai descendo. Já estamos muito próximos dos 40 minutos. Ratinho. Nada ao perto. E todo lá atrás do Oeste. O CRB tentando. O Marion tenta a jogada. Buscou ali a jogada de efeito. Não conseguiu. Recuperou a bola o Daniel Borges. O CRB recuperou com o Ratinho. Houve falta ali cometida pelo Robert. Madson, na falta anterior a favor do CRB, Daniel Borges tomou o cartão amarelo. Portanto, aí amarelo para o Daniel Borges. O Ratinho vira o jogo. Tenta o Marcos Martins. Ele recebe no outro lado. Já chegou a marcação do Guilherme Romão. O CRB tentando se livrar aí. Desse ferrulho aplicado. Pelo Roberto Cavallo para o jogo de hoje. Chip. Tentou a finta. Não conseguiu. Houve o desarme. Bola voltou. O CRB segue no campo de ataque. Elvis. Toca para a esquerda. Vem buscar o jogo o Marion. Tem a opção do Ratinho. Já foi acionado o Ratinho. Vem para a grande área. Levantou. Tentou o Zé Carlos. Um toque de cabeça. E a bola vai saindo. Vai saindo. Vai saindo. E apenas tiro de meta para o Oeste bater. E o torcedor do CRB chateado. Coçando a cabeça. O pessoal sem acreditar que o time não conseguiu até o momento. se sair aí desse esquema defensivo montado pelo técnico Roberto Cavallo do Oeste. Você aqui vê que venceu no último jogo o Santa Cruz. Jogando fora de casa. Vai perdendo em casa para o time do Oeste. É bom que se diga, como o Torres já falou, com muita competência até o momento o trabalho do time paulista, né? Eu não sei se você observou que na entrada do jogo, a conversa do Cavallo, a convicção que ele tinha que o time poderia repetir uma segunda vitória. Está conseguindo. Elvis, Marcos Martins. Lançou para o Elvis. Tenta a jogada. Ele encara a marcação. Ficou ali na falta que ele pediu. O árbitro diz que foi lance normal. Sai para o jogo o Oeste. Atento. O Flávio Aventura vai dominando pelo time regateando. Se aqui vê que vai sair no próximo sábado. Vai enfrentar o Brasil de Pelotas. Lá no estádio Bento Freitas. Você vai curtir ao vivo pelo Premier Futebol Clube. O Marion tentou a jogada, mas completamente errado. Mandou para fora. Os outros resultados da rodada. Você está vendo aí o torcedor do CRB chateado, né? É, muita gente já indo embora. Muita gente que não está acreditando mais que o CRB possa reagir já nesse finalzinho. Olha, o Guarani empatou com Vila Nova 0x0. O Goiás perdeu em casa para o Paraná por 1x0. E o Náutico venceu jogando na área na Pernambuco por 1x0. A equipe do Brasil de Pelotas, o próximo aniversário do CRB. Esses alguns dos resultados dessa rodada. Aí o Tony. Elvis. Passou Marcos Martins. Pode lançar na grande área. Ele tem ali a opção do Tony. Tocou curtinho. O CRB trabalha a bola. E aí não conseguiu lançar na frente, não. O Elvis ficou na marcação. Lutou pela posse de bola. O Mazinho já vai tocando para o Robert. Recebe na frente. É sempre um momento complicado quando o Mazinho pega na bola no campo de ataque. É um jogador muito rápido. Abenidoso. E aí ninguém chega no Mazinho. Ele toca recuado para o Lídio. Daí o Lídio. Tenta, finta, conduz. Vai tocando para o Mazinho. Mazinho domina. E vai gastando tempo com inteligência no campo de ataque do time do Oeste. Agora sim, bola recuada. O Guilherme toca a bola recuada buscando o Romulo. No avançamento para frente. Vai ali o Diego. Encara a marcação. Foi empurrado. Você viu que o auxiliar de linha levantou a bandeira e balançou ali. Assinalando a falta. CQB pega na bola, Torres. E aí dois ou três jogadores do Oeste já cercam dificultando todas as ações do Clube Alagoas. Aí o Chico. De longe. Ele bateu. Soltou. Mais cedo. Recuperou o Rodolfo para defender. Tentou de longe. Não está dando para chegar para entrar na grande área com facilidade. Aí tentou de longe o Chico. O Rodolfo atento. Fez a defesa em dois tempos. E vai garantindo a vitória do Oeste em Maceió. Antônio Torres. Finalzinho de jogo. CQB tentou aí os últimos cartuchos para tentar empatar. E o Oeste vai se segurando. O Oeste veio com a proposta. Acertou a marcação. É um time muito bem treinado. O que eu dizia ao longo de todo o jogo. Já dizia antes da partida. As dificuldades que a RB teria com esse adversário que é o Oeste. Daí o resultado. A RB ainda tenta buscar um empate. Só se uma bola assim fortuita chega lá. Olha o Chico. Ele encara a marcação. Bola lançou no meio. Bora tentou chegar ali na jogada. O Elvis mas não teve equilíbrio e perdeu na primeira. Agora foi recuperada. Aí o Flávio Boaventura. Já estamos com 45. Já estamos nos acréscimos da arbitragem. Bola trabalhada com o Zé Carlos. Mandou na frente. Facilitou. A zaga apareceu cortando com o Leandro Amaro. Marcos Martins. Olha o Tony. Vem embora para a grande área de balãozinho. Levantou para a área. Buscou. O Elvis. Afastado. Bateu o Elvis. Bateu na zaga. Sobrou com o Elvis mais uma vez. Tenta o CRB no finalzinho do jogo. Pelo menos um empate. Vem embora para a grande área. Levantada com perigo. Subiu. Rodolfo lá no alto para defender. E o torcedor se desespera. Mas espera realmente. Não está fácil para chegar. Vem o Rodolfo na grande área. Subiu. Ficou ali sentindo. Vai gastar um tempinho o Rodolfo. O tempo todo. Todo instante. Todo momento. Você vê fazer esse jogo aéreo. Esse jogo aéreo. Bola alçada. Não é aquela bola que você vai na linha de fundo e bate cruzado. Que o defensor pode até fazer o gol contra. Não. Era bolas alçadas. Defesa muito bem postada. Dois bons zagueiros. O Jô Ilse e o Leandro Amaro. Eles ganhando todas praticamente. E quando alguma passou. Encontrou o goleiro ali para defender. Você vê que errou muito. Nesse tipo de jogo. Nessa opção que ele fez. E bola alçada na área. O Mazinho vai recebendo. Pela ponta esquerda. Já estamos com 46 e meio. O árbitro deu 3 minutos de acréscimos. Portanto 1 minuto e meio para o fim do jogo. E o Oeste vai trabalhando a bola no campo de ataque. O Robert. Girou. Tocada para a direita. Quem vai recebendo? O Daniel Bordes. Tentou evitar, mas agora saiu pela linha lateral. E arremesso para o CRB. Tem pressa. O CRB, hein? Olha o Tome. Dominou. Lançou no meio. Tentou o Chico. Bola com o Ratinho. Daí para o Marion. Muito marcado. Tentou a velocidade. Conseguiu ganhar. Ganhou o Lico. Segundo a arbitragem. Com 12 a bola. Vem embora para a grande área. Bateu na defesa. Zaga entra com o Leandro Amaro. Afastando. E mandou para fora. O torcedor fica ali sem acreditar. O CRB tenta, tenta, mas não consegue furar o bloqueio. Vem embora para a grande área. Olha o Ratinho. Levantou. A jogada boa. Afasta a defesa. Vai saindo para o jogo o Mazinho. Ele trabalha. Busca a jogada com o Robert. Esticou na frente para o Mazinho. Devolução para ele. Lançou a bola para o campo de ataque. Apenas para se livrar da bola do Mazinho. E aí o árbitro apita. O Sávio Pereira Sampaio. O final do jogo em Maceió no estádio Repelé. 1 para o Oeste. 0 para o CRB. Vamos então rever o gol do jogo no primeiro tempo. Lançamento a jogada do Danielzinho com o Mazinho. O Mazinho vai ao fundo pela ponta. Fez o cruzamento. Não deu para o Adalberto. Não deu para o Cole. E chegou tocando o Rafael Luz. Para a...